A gente vem batalhando sempre nisso. A gente uma vez chegou a semifinal e perdemos para o municial, o time da casa. Eu já cheguei outra vez, já discutei outro terceiro lugar, um semifinal pelo Botafogo da Bela Vista e também não cheguei a final até hoje, não consegui passar nada na semifinal. Quem sabe agora, né? Quem sabe. Adeus e pertenço. Boa sorte, amiga. Pra falar.